Olá, meu nome é Franci Lótus, eu sou de Nova Iguaçu e é minha primeira vez, meu primeiro festival online da CFM. Gratidão. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha.